De ponta a ponta o Brasil tem boiadeiro movimentando a parada Não é a toa que o PIB começa com P de pecuária Eu não tenho carro importado, mas arraio no que é do ano, toda suja de barro Calcula o valor que dá o gado, quantas Ferrari tem aqui nesse pasto Os menino da pecuária, não para, senta que aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de balha, não para, senta que aqui nós tem dinheiro Senta que aqui nós tem dinheiro, os menino da pecuária, não para Senta que aqui nós tem dinheiro, mas usa chapéu de balha, não para Senta que aqui nós tem dinheiro, os menino da pecuária Eu não tenho carro importado, mas arraio no que é do ano, toda suja de barro Calcula o valor que dá o gado, quantas Ferrari tem aqui nesse pasto Os menino da pecuária, não para, senta que aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de balha, não para, senta que aqui nós tem dinheiro, os menino da pecuária Calcula o valor que dá o gado, não para, senta que aqui nós tem dinheiro, os menino da pecuária Uhul 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 Obrigado.